Fazer sempre o bem Sem perder a calma E se não conseguirmos Tudo fazer Confiemos em Deus Serena a confiança Na fraqueza e na dor Serena a confiança E o possível fazer por amor Serena a confiança Na fraqueza e na dor Serena a confiança E o possível fazer por amor Fazer sempre o bem Sem perder a calma E se não conseguirmos Tudo fazer Confiemos em Deus Serena a confiança Na fraqueza e na dor Serena a confiança E o possível fazer por amor Serena a confiança Na fraqueza e na dor Serena a confiança E o possível fazer por amor Serena a confiança Serena a confiança E o possível fazer por amor Serena a confiança 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 Obrigado.